eu pensei que eu passo o dia inteiro fumando maconha e botando punheta em casa, aí o cara 17 anos, é isso mesmo, vamos fazer isso daí, entra numa maconha, aí no dia seguinte o cara pô mano, dá um tiro aí de cocaína e tal, não sei o que lá, só um cheiradinho e tal, o cara dá não é tão assim que funciona, tipo eu fumei maconha pra caralho, não senti vontade de cheirar cocaína não, imagino você, tudo bem, meus primos também, o que eu quero dizer, é muito fácil o homem dizer eu sou livre e no final se tornar escravo da fama, escravo do sexo, escravo da droga, escravo de um cigarrinho de baitola do dinheiro, você tá entendendo, então assim, tem uma porrada de coisas, então quão livre você é?